E aí pessoal, bom, vou dar um anúncio aqui que essa sexta-feira aqui, eu espero que eu poste o alarmista, eu tô brincando, eu vou postar assim, a gente vai fazer uma live stream com um especial de 300 vídeos e vai chamar a galera tudo pra jogar até F2, fala aí tio. Então, é o seguinte, sexta, a gente vai fazer um live stream, a gente já terça-feira, ou terça ou quarta, né, que a gente agora é 10 horas, não sei quanto vai demorar pra renderizar e mandar. A gente vai deixar avisado que sexta vai ter uma live stream, se vocês puderem aí todo mundo aí comparecer, vai ser pelo Twitch TV, a gente vai arranjar um servidor vazio de TF2, vai todo mundo entrar assim, aquela suruba toda, tá ligado? E a gente vai iniciar o vídeo o seguinte, a gente vai pegar o time blue e red, a gente vai tudo num canto, aí eu vou falar assim pra todo mundo da taunt, quando todo mundo da taunt aí, não vale fazer taunt de picareta, tá? Não vale. Nem taunt que um mata o outro, como o do Pyro, com aquela arma louca lá. Nenhum taunt que um, só taunt mesmo, tá ligado? De dança, alguma coisa assim do heavy, pega a minigã e dá um beijo nela. E aí a gente vai iniciar o vídeo assim, quando todo mundo tiver... Ou como é isso que eu tô mostrando na tela. É, quando todo mundo tiver dando taunt aí, tá ligado? A gente vai iniciar o vídeo. Aberto o zero, é assim, aí todo mundo dá um taunt, aí eu falo assim, se matem, vocês se matem, então, sei lá, a gente vê lá. Tá, é isso aí, então, tá avisado aí que sexta vai ter uma live stream e de serviço tá de remédio. Sexta dia 12, dia 12, tem que deixar claro as coisas, tio. Eu ia falar. É, mas eu falei. Eu tenho que falar alguma coisa também, né, caralho? Ai, desculpa. Então é isso aí, galera. Depois disso a gente vai falar de uma pessoa que deu muitos itens, eu não vou falar ainda porque ele gravou um vídeo e depois de 300 vídeos a gente mostra ele só, mostra os itens que ele deu pra mim, agradeço, cara. Depois disso a gente fala quem é e eu não tô com a Steam dele aqui pra mostrar quem é, então, é isso aí, galera. Ah, o nome dele é LocoBR, ele é DG. Cara, obrigado, né, não sei. Eu pensei que não era pra falar o nome dele, desculpa, eu ia falar. Ah, pode falar, velho. Ah, então, eu agradeço o LocoBR, já joguei com ele já. Os itens que ele me deu. Eu acho que também já joguei, não ganhei nada. Ah, mas então, obrigadão, cara, você é muito foda, cara. Valeu mesmo, cara. Vem. Ah, vocês são um bando de... Termina a frase, vai. Não, eu me fui. Vai, termina? É, com que é? Termina, às vezes vem pra disparar, só pega pra pegar você. Você tem coragem. Você é um bando de... Porra, eu não sei o que falar. Sortudo. Ah, ah. Não, só porque te deram uns itens, seus bosta. Não, não. Como é que você tem que ir com esses que me deram? E é tudo isso que recebeu. Eu recebi por que eu recebi só dois outros anos. Eu recebi, recebi bastante sim. Fala, galera. Eu ganhei um Max. Fala, tchau. E vai. Ganhei um Max. Olha só isso na sua vida. Valeu. Falou. Falou. Apagaio. Vai, vai para saber isso. Os eram mais ralditos na vida. Agora há três vezes. Obrigado.